Peru, bem-vindos! A Marinheira do Norte é uma dança de casal livre, identificada a nível nacional por suas características próprias, tendo como antecessora a dança Zamaqueca, palavra que provém de Quechua, dança de descanso. A Marinheira do Norte é uma dança de descanso. A Marinheira do Norte! A Marinheira do Norte! Aplausos Aplausos Obrigado Aplausos